Fala meninos que fala é o Night, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Pop Playtime. Lançaram finalmente um novo trailer, um novo teaser trailer, onde mostra o novo capítulo 2 do Pop Playtime. Sim, com um novo vilão, novos locais, novos puzzles, novas coisas bizarras e muito mais, velho. Então praticamente nesse vídeo a gente vai fazer um react sobre esse trailer. Vamos conversar um pouco sobre o trailer e depois eu vou fazer um bug dentro do game que eu acabei descobrindo. Que a gente consegue ver vários locais diferentes que estão sendo construídos dentro do game. Sim, a gente vai bugar o game e vai acabar vendo vários lugares diferentes escondidos, secretos dentro do game. Só bugando pra gente conseguir ver. Então bora lá, vamos assistir e vamos jogar depois. Se é novo no canal, gosto de Pop Playtime, gosto do Ugi Ugi, Ice Scream, Mr. Meat e tudo mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias que é meio-dia, mesmo se o YouTube eu não chocava você por causa dele bugar. Entra aí que todo dia tem vídeo, beleza? Ok, men. Vamos começar com o trailer aqui. Dá pra ver que a gente já tá aqui na fábrica. Na parte onde aparece o Ugi Ugi, que tá com o nome dele. Ele não tá aqui. Bora. Bora. Eu espero que não apareça nenhum monstro mais bizarro que ele, mas tudo bem. Bora. Voltando do começo. Que isso, velho? What? Será que é a Pop Playtime que tá cantando? Chapter 2. Caraca, mano. Muito bom. O que a gente percebeu, o que eu percebi nesse trailer e coisas que não apareceram também que eu sei, é que no segundo, no capítulo 2, não sei se o Ugi Ugi pode voltar, porque a gente viu que ele acabou caindo naquele precipício, patendo a cabeça e tudo mais. Eles não são animatronics, são monstros de verdade mesmo. Que foi a Pop Playtime que acabou criando. A Playtime acabou criando esses monstros dentro da fábrica. E eles são monstros vivos mesmo. Eles não são robôs nada do tipo. Eles são vivos. Por isso que quando o Ugi Ugi cai, bate a cabeça, sangra. Por causa que ele é um monstro vivo, velho. Não é animatronic. Isso é mais bizarro ainda. Uma coisa, uma coisa que acabou sendo revelada no Twitter, lá do criador do Pop Playtime, é que o vilão que terá nessa nova saga e nesse capítulo 2, que eu não mostro no trailer, inclusive, vai ser a Pink, velho. A Pink, que no caso é a Kiss. Que no caso é a mulher do Ugi Ugi. Vocês sabem ela, velho? Eu vou mostrar aqui até pra vocês, mano. A gente vai entrar aqui, ó. Kiss. Pop. Play. Time. Se liga, vamos ver se a gente acha ela aqui nas imagens. Essa daqui, velho. Essa daqui vai ser a nova vilã. Se liga, não sei se vocês estão vendo aí, mano. Essa daqui vai ser a nova vilã. E ela, tipo, ela não... Ao contrário do Ugi Ugi, que ele abraça as pessoas, ele agarra e abraça. Ela não, ela não faz isso. Ela, tipo, ela quer beijar. Ela quer beijar e quando ela vai beijar, ela acaba devorando a pessoa. O Ugi Ugi não, ele quer abraçar e ele acaba esmagando a pessoa e devorando. Ela quer beijar. Então, praticamente, ela vai ser a nova vilã do capítulo 2. A gente vê isso lá no capítulo 1, que a gente consegue entrar numa sala e ela que dita as regras do lugar. E por causa que a gente tá quebrando regras, tá fazendo coisas bizarras dentro da fábrica, ela vai aparecer e vai acabar dando muita merda. Então, vocês podem esperar. Pode ter certeza que ela vai ser a nova vilã, mano. E o capítulo 2 vai ser lançado em 2022. Tá perto, tá perto. A gente já tá no mês 11, velho. Vocês estão assistindo esse vídeo no mês 11. Falta apenas mais um mês pra gente acabar o ano aqui, praticamente, e chegar o capítulo 2 junto com o Mr. Meat e outros jogos insanos que vai lançar. Porque a gente vai ter vários lançamentos. Ice Scream 6, Mr. Meat 2 e Chapter 2 de Pop Playtime. Mano, vai ser muito insano. Agora, vamos pro game. Bora lá. Já tava aqui, já. Caraca. Calma aí, eu só vou morrer, eu só vou morrer. Ok. Bora. Vamos renascer de novo e bora fazer esse bug, mano. Mano, esse bug é muito insano. Foi? Eu acho que foi. Caraca, tinha bugado, tipo, deu uma interferência na parada. Aí, ó. Beleza, estamos aqui na parte da fábrica onde a gente criou o brinquedo. Tem vários bugs que a gente consegue fazer nesse jogo. Tanto o da caixa, que eu vou mostrar pra vocês agora, e depois o bug que a gente consegue ver as paradas, mano. Ver tudo que não dá pra ver dentro do game. Deixa eu puxar essa caixa pra cá. Calma. Beleza, deixa eu dar uma empurradinha nela aqui. Ok, vou puxar essa caixa aqui agora. Ok. Empurrei pra cá. Beleza. Agora ele vai chamar o Ugi Ugi, velho. Esse daqui é um dos bugs. Ó, ele tá vindo. Ai, que agonia! Calma. Calma. Ó, se liga. Ele para no meio do nada, velho. Ele não vem mais atrás da gente. E aonde que a gente for, ele vai seguir. Hello, Ugi Ugi. Ó como que ele segue, mano. Mano, é muito surreal. É muito bizarro. Ele fica seguindo aonde que a gente vai, tá vendo? Ó. Ele até vira o pescoço, velho. What the fuck? Esse bug é muito insano, mano. Calma, eu vou lá do outro lado do mapa. Pra gente conseguir pular sem morrer pra ele. Olha lá, olha isso. Mano, ele virou a cabeça, men. Calma. O que eu posso fazer aqui? Deixa eu ver onde que eu vou me grudar aqui pra me descer, né? Ahn... Aqui, Cipá? Uou. Calma, eu vou pular aqui. E bora correr. Ele tá vindo. Bora. Ok. Bora fazer o outro bug, velho. Que esse bug vai mostrar pra gente tudo que terá de novo no capítulo 2. Pra cá. Calma, vamos bugar, vamos bugar, vamos bugar. Vai dar certo. Calaca, mano. É muito agoniante quando ele corre atrás da gente. Vamos, 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 vamos. Pula aqui, ok. Pra cá. Tamo chegando. Tamo chegando aonde que a gente vai bugar, velho. Eu tô com a impressão que o meu personagem não tá correndo, tá ligado? Pra cá. Passou. Se liga. Se liga, ele passou por nós, man. Olha isso. Mano, a gente bugou o Ugi-Ugi. E ele sumiu. Ok, o jogo acabou. Conseguimos trollar o Ugi-Ugi. Agora a gente vai por uma passagem secreta que tem aqui em cima. Onde é por aqui que ele acabou vindo na última vez. Ele acabou vindo daqui e a gente consegue vir pra cá também. E olha isso, mano. Bugamos o game. Aqui a gente consegue ver tudo que vai ter dentro do game. Olha o tamanho desse lugar. Olha o tamanho desse lugar, mano. É uma fábrica gigantesca. E talvez no capítulo 2, deve ser aqui dentro, onde que a gente vai conseguir ir. E tem muitos mais lugares que a gente consegue vir aqui dentro, tá vendo? Tem as tubulações que a gente passa. E tem os lugares que dá pra ir também, mano. Quer ver? Eu vou descer aqui, ó. Tô com medo de só não voltar depois. Mas bora. Ó, as tubulações por onde que ele vem. Ok. Ó, tem uma parte ali também que é uma parte nova. A gente não consegue ir lá. Tá vendo? Tem vários lugares diferentes que não mostrou no capítulo 1. E são lugares que estão em desenvolvimento ainda. Que o projeto tá sendo feito. Pra gente conseguir ver várias coisas diferentes, mano. Se liga, tem ali um lugar pra ir, ó. Olha lá dentro. Caraca, muito da hora, mano. Muito da hora, velho. Eu fico imaginando o que que tem aqui, velho. Será que a Pink, a Quiz, ela tá aqui, mano? A Quiz, ela tá aqui? Deve tá. Olha ali, tem um negócio de elevador ali gigantesco. Tem uma sala da cúpula, que é onde que a gente fica lá. Ó, tem ali que a gente passa ali. Chega uma hora que a gente pega a segunda mão. Esse aqui é um lugar adicional. Deixa eu vir pra cá pra ver se a gente já chegou. Deixa eu ver se eu consigo pular aqui, ó. Não dá, é muito alto. E aqui, ali é onde que a gente vai, praticamente. Olha isso, mano. É muito lugar. Tem aqui em cima também que não dá pra gente olhar. Porque tem lugar pra gente entrar e não tem. Nem lugar pra gente entrar. Deixa aqui no canto da parede. Pra ver se eu consigo encontrar alguma coisa. Mas aqui eu acho que vai ser o lugar principal. Onde que vai ter as paradas, mano. Onde a Pink que vai tá, velho. Que é a Quiz também, né. Se liga. Olha isso, mano. É muito gigantesco o lugar. Olha o tamanho desse lugar, velho. É muito gigante. E tá vendo? Tem uns lugares pra despejar brinquedo e tudo mais, mano. E é muito da hora. Calma, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu vou pular. Talvez não dê pra pular. Talvez eu morre. Mas tudo bem. Vamos lá. Não vai dar pra pular. Vou morrer. Ah, passou reto. Caraca, mano. Tem muito lugar. Olha ali, olha ali. Um lugar ali. Vocês estão vendo? Mano, tem muito lugar pra desvendar, velho. Muito lugar pra desvendar. E isso vai ser muito insano. Então, pessoal. Esse é o bug. Espero que vocês tenham gostado. Que a gente conseguiu bugar o Gil. Que ele passou na nossa frente. Ele nem percebeu. Ou, na verdade, ele percebeu. Porque ele ficou olhando pra nossa cara. Só que ele continuou correndo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta o que acharam desse bug. Comenta o que acharam dessas teorias loucas. E o que vocês acharam do trailer também. Do capítulo 2. Comenta aí embaixo. Quero saber o que vocês acharam. E teorias malucas. Comenta aí embaixo também. Beleza? Então, pessoal. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal. Gosta de Pop Playtime. Gosta do Gil. Gosta de Ice Scream. Mr. Meat. Jogos de terror em geral. Se inscreve. Ative o sininho. Que eu posto vídeo todo dia. Sra. que é meio dia. E mesmo esse YouTube. Eu acho que eu acho que ele buga. Ele não manda os vídeos pra vocês. Entra aí. Pra você não perder no vídeo. Porque são vídeos muito legais. Então é isso aí. Obrigado por tudo. Valeu. Falou. E fui.